Olá pessoal, eu aqui de novo no meio da roça. Como vocês me conheceram, a primeira vez foi no meio da roça fazendo as coivaras, que é o que eu gosto de fazer, é ficar dentro da roça mesmo, fazendo coivara, queimando, chegando madeira, fazendo cerca e tudo mais, graças a Deus. Então hoje, hoje são 22 de novembro, então hoje está fazendo exatamente um ano que a gente fez aquele primeiro vídeo lá, que você estava passando lá e eu estava lá trabalhando na roça, que é aquela ali, então aquela foi a minha roça do ano passado, que hoje é a minha capoeira, que está lá cheia de mandioca, que eu vou estar colhendo agora em julho, com fé em Deus fazendo minha farinhada. São quatro linhas lá e aqui também são mais quatro linhas, então são aqui, que só minha mesmo aqui e mais do meu marido, são uma hectare de chão, que está aqui, aí essa parte aqui é do morro, aquela outra parte ali já é chão, que ali a gente vai plantar o arroz, aí ano passado vocês só vivem plantando o arroz e o milho, esse ano eu vou estar plantando arroz, milho, feijão, fava e muito mais, porque essa terra aqui já é diferente daquela dali, elas são bem próximas uma da outra, mas porém são bem diferentes. Então um ano, né, muita coisa passa, um ano que se passou muito rápido, né, Chico, que muita coisa aconteceu nesse ano, né, e foi um ano bem assim, que mudou bastante minha vida e que eu só tenho a agradecer. Se antes eu já ficava aqui e eu agradecia a Deus por ter uma terra para me plantar, imagine hoje. Hoje é que eu tenho mais motivos para agradecer a Deus, de tudo que eu tenho. Minha casa hoje eu moro ali do lado, antes, ano passado vocês viram vindo de bicicleta para a roça, esse ano eu já venho a pé, por quê? Porque minha casa é do lado, então eu estou aqui, faço uma coivada, faço outra, aí eu vou em casa, bebo água, como uma coisa, volto para a roça de novo, que já facilitou bem mais a minha vida, né. Já tenho as minhas terras, que ano que vem também, Chico, eu já vou estar plantando lá, já está sendo cercado, né, a seca já está quase toda pronta, então esse ano ainda eu vou estar limpando uma parte lá, já vai ficar limpo, que eu ainda estou torcendo que vai dar tempo para mim ainda plantar uma parte lá. E é isso, vamos embora cuidar do serviço, Chico. Vamos lá. Agora é diferente, quando com a foice também, né, porque era só o facão, agora é a foice. Amarrar a foice, gente, é porque aqui tem pindoba, então eu tenho que cortar todo este talo, porque não pode ficar, eu corto, só que depois, ó, ele vai nascer todinho de novo. Aí eu corto, que é para poder aparar, para poder plantar a fava. E, vamos embora subir o morro. Agora ele quer subir no morro. Óbvio, só porque é assim, aquelas quatro linhas ali, é minha e do meu marido, né, porque eu digo para ele que o que é dele é meu. Aí ele diz, e o que é seu é meu, eu digo, e ela está certa. Então, essa parte aqui, ela é minha, sabe, ela é só minha. Aí eu falo para ele que é só minha, ele diz, porque quando chega a época da planta, eu quero plantar de um jeito e ele quer plantar de outro. Então, esse ano eu vou plantar a minha do meu jeito e vou dar o bitaco também na dele, sabe, que eu tenho que estar ensinando para ele como que se planta. E ele fica brigando. Aí, essa parte aqui é a minha, aquela dali, a parte dele já está toda limpa, eu já limpei todo dia, porque enquanto ele estava cortando, era, às vezes, cortando na frente e eu atrás fazendo coivada. Aí, agora, essa parte aqui é a parte que eu vou limpar. Mas, aqui, um dia de serviço, ela já fica toda limpa, já. Aí, é só descer a madeira para ali e para onde vai fazer a cerca. Aí, esse monte de madeira lá é unha de gato, que foi tirada aqui de dentro. É madeira, aqui a gente chama madeira de leite, sabe? Foi catada todinha antes do fogo, porque ela queima, ela é muito fogueira. É essa mesminha aqui, olha. Pense num pau bom para o chão e tudo, mas também é um pau muito fogueira. Aí, ela vai tirada todinha antes do fogo da roça. Aí, o que ficou dentro é a madeira branca, porque essa madeira aqui, ela tem que ser sapecada para ela poder aguentar os dois anos, porque esse aqui é uma roça que vai ficar por dois anos cercada aqui. Aí, depois de dois anos, a gente abre a cerca e aí o mato vai só crescer de novo. E é assim. Então, esse ano aqui, graças a Deus e a todas as ajudas que eu recebi, né? E, graças ao Chico aqui também, né? Que teve a ideia de fazer o vídeo. Então, esse ano é o último ano que eu faço esse tipo de serviço. Ou seja, que eu desmato, mato, faço a queimada, que é a roça tradição. Isso aqui é tradição. Todo ano tem. Todo ano tem quem é lavrador que está fazendo isso aqui. Então, a partir do ano que vem, eu vou estar com minhas terras já lá prontas, cercadas. Então, eu só vou trabalhar lá. Lá vai ficar a área de preservação, como eu já disse, que eu ia deixar a área lá dos meus bacuris. Então, vai ficar uma área que vai ficar toda limpa, onde eu vou estar plantando todo ano a mesma terra. Por que eu vou estar agora, eu posso estar plantando todo ano a mesma terra e antes não? Porque agora a terra é minha. Aqui é uma terra arrendada. É diferente, eu não posso plantar todo ano. Mas lá a terra é minha, eu vou adubando a terra, vou ajeitando ela. Então, eu vou estar plantando todo ano a mesma terra. O que é bem menos cansativo, porque já imaginou, todo ano. Esse mato aqui, Chico, ontem à noite eu estava conversando com meu marido e ele falando, Rapaz, o lavrador tem fé em Deus mesmo, porque foram... Ó, a gente começou a trabalhar aqui em julho. Quando a gente saiu da farinhada, nós íamos para cá. Então, foram as brocas, foram as derribas, aí foi a queimada, veio o corte da madeira, né? Esse tempo todo dia trabalhando. Nós estamos trabalhando em função do inverno. O inverno, um inverno bom, que tudo indica que o nosso aqui vai ser bom, que já iniciou as chuvas, graças a Deus. Já está melhorando o clima, né? Então, ano que vem, eu vou estar com a mesma fé, a mesma esperança, a mesma perspectiva, só que de forma diferente. Vai ser lá nas minhas terras, onde lá também não vai ser feita queimada. Eu não vou queimar, já falei para o meu marido. A gente vai pegar, vai cortar o mato bem baixinho, tirar a madeira grossa, e vou não deixar lá. Ela vai ficar secando lá. E a gente vai plantar no meio, porque aqueles galhos, quando eles aprodescerem, ele vai aprodescer com um ano, um ano e meio, ele já está bem pôrido. Então, ele já vai adubar a terra. Aí, por isso, a gente não vai fazer a queimada. E também, lá, eu não quero queimar para não correr o risco de descer para os meus pés de bacuri. É assim, gente. Eu sempre, eu fui contra isso aqui. Mas como que eu faço se eu sou contra? Porque, assim, eu acho que isso aqui não é certo, mas é a maneira que eu tenho para sobreviver, para tirar o sustento da minha família, né? Como todos sabem, é daqui que eu tiro o sustento. Então, eu tinha que fazer, eu era obrigada a fazer. Por quê? Porque eu não tinha terras. Eu não tinha terras para dizer, nossa, as terras aqui são minas, eu vou poder plantar, eu vou poder fazer do jeito, da maneira que eu quiser, né? Eu não tinha. Agora, graças a Deus, eu tenho as terras. Então, eu vou estar a poder estar fazendo da minha maneira, estar plantando da minha maneira, vou estar evitando a queimada, né? Que é uma coisa que eu não gosto muito. Tanto é que a gente tem aquela preocupação de sair fogo no mato. Quando a gente está queimando a roça, a gente faz o ciclo aqui todinho. A gente fica do lado do outro. Você se perceber, não sai fogo no mato. Porque a gente não deixa. A gente vem com barra de água, e é bomba de água, e tudo para poder apagar. Para não queimar. Então, agora, eu vou estar fazendo a minha roça, do meu jeito, né? Sem fazer queimada, as minhas terras, e trabalhando bem mais pouco. Porque a gente trabalha bem mais pouco, Chico. Porque com um mês, você consegue preparar a terra para plantar. E aqui, com um mês, você não consegue preparar a terra para plantar. Desde julho? Desde julho. Desde julho. A gente começou a trabalhar aqui, dia 25 de julho. Foi o dia que a gente começou a brocar. Aí eu ainda comecei a vir para a broca ainda, andei brocando. Tinha o meu marido amolando a força, e o meu amolando a outra força. Aí ele falou, meu, você vai para onde? Não, não é só para a força ficar amolada. Ele chegou, aí eu venho por aqui, por essa ponta do mato aqui, do lado de lá, da extrema da roça. Aí eu vim por essa outra. Ele fica o canto de lá, da extrema da mãe, e eu vim para essa outra ponta aqui. Aí quando ele foi lá em casa, que me encaçou, que não me achou. Aí a neném disse, não, tia, a mãe foi para a roça, foi cedo, cheguei meio dia para almoçar. Brocando. Brocando. Arrumando a coluna. Ajeitando a coluna. Não, Chico, é porque assim, eu tenho um problema na minha coluna, eu estou indo, faço a fisioterapia, né? Dia de quarta e quinta, eu estou na fisioterapia. Só que assim, quem tem problema de coluna, é complicado, mas se você parar, é pior. Então, eu não paro. Só que é aquela coisa, eu estou pegando no ritmo, bem menos acelerado, né? Eu estou pegando bem mais devagar, com bem mais cautela, eu já não estou mais levantando peso, o coco. Hoje ele foi juntar coco, para mim quebrar. Porque, agora ir juntar coco, ele não deixa eu ir de jeito maneiro, né? Porque eu não posso levantar peso. Mas isso aqui não, isso aqui, é um serviço leve. O cansativo dele, é só o fato de você estar no meio de sol quente. Somente. Mas até esse horário, o sol também não fica muito quente. Ele vai esquentar de doze horas, aí estou nesse horário, eu não venho para a roça, depois das onze. Eu vou, fico em casa, aí eu vou cuidar lá da parte da minha horta. Já limpei lá, capinei todinha. Aí, quando dá quatro horas da tarde, eu volto para a roça. Aí, fica aqui, às vezes, até cinco, cinco e meia. Aí, eu fico fazendo aqui. É assim. para quem está ver isso aqui, acho que isso aqui não vai nada, legumes não vai nada, porque você só vê pedra, né? Só que essa pedra aqui, nós chamamos ela aqui, de pedra solta, Chico, porque quando você arriba aqui, e aqui, eu semei a semente, aí daqui ela fronda. é a terra de milho e de feijão, é na pedra. E para você ter uma ideia, Chico, essa pedra aqui, ela conserva bem mais a água, do que aquela terra lá. A umidade. A umidade. Demora bem mais tempo. Em outro vídeo, você está mostrando a dona Elvira, em Coivarando. É. Em Coivarando, ela está ali, está para a outra roça lá, fazendo Coivara. Ela já fez a outra ali, já limpou uma, que eu perguntei para ela se ela ia passar, era a vassoura, que ela deixa bem limpinha, sabe? Só que eu não deixo bem limpinha, porque tem um porém, Chico. Aqui no morro, não, mas ali é chão. Então ali, quando você planta, o ideal é você pegar uns pau, deixe daqui, o restante de garrão, deixe daqui, e deixar sempre pelo meio. Por quê? Porque quando a água vem, quando a água bate, que ela escorre, ela leva todo aquele nutriente que tem em cima da terra, todo o adubo. Lá para fora. Lá para fora. Então, se você pegar e deixar o pau assim, no meio, o que acontece? A água não vai levar aquele adubo. Que é muito importante para o arroz, o milho. Que é muito importante. Isso, para o arroz, para o milho, é o que adubo a terra, né? Exatamente. Exatamente por isso. Aí depois que eu fui falar para lá, eu disse que você já perdeu de ter borrado todo dia. Eu digo, a mãe, agora está sem jeito. aí eu botar os paus lá, espalhado assim no meio. Ali é outra turma para a roça. Lá se rai, meu irmão, vem lá que ele também tem a roça dele aqui. Ali vem no Marquim, que é o meu vizinho. É meu vizinho ali, é amigo, é meu vizinho de roça também. A roça dele fica logo ali do lado. Porque aqui são, é a do minha, mas do meu marido, da minha mãe, mas meu padrasto, da deusa, mas o marido dela, e do meu irmão, e dele mais quinto. Que a roça da deusa, é logo acolá. Aí, como eu vi esses comentários, o pessoal comentando, né? Nos bastidores, que disse que eu estou rica. Gente, a Janaína, é, rica ela sempre foi das graças de Deus, sabe? E sou muito grata a Deus, por tudo que eu ganhei. Mas o que eu ganhei, o poço, nossa, minha riqueza, sabe? Minha maior riqueza que eu ganhei, são os poços, são o poço, e minhas terras que eu ganhei, para eu poder trabalhar. O poço, não é questão de riqueza, era uma questão de necessidade. Eu precisava de água. Então, hoje eu tenho água, e todos os meus vizinhos têm água, porque, Chico, todo mundo encanou água para suas casas. Todo mundo encanou água para suas casas. Então, tudo que eu tenho, gente, veio de doações, sabe? Tudo eu ganhei. Melhorou minha vida? Melhorou sim, melhorou bastante, principalmente a questão da água. Porque se hoje eu estou conseguindo lidar com minha horta, é porque eu tenho água. Se eu não tivesse água, não teria como. Hoje eu tenho minhas terras, para mim poder trabalhar também, né? Que é também minha maior riqueza, que de lá eu vou tirar meu sustento, né? Porque até então eu estou tirando daqui, da terra, eu estou tirando da terra. Só que da terra alheia. Então, a partir do ano que vem, eu vou estar tirando da minha terra. E o que eu tenho, Chico, é doação, para você ter uma ideia, as cabras que eu tenho no terreiro, eu tenho cinco cabeças de cabra. Sabe por que eu tenho? Porque foi dinheiro que eu recebi de doações, que eu comprei. Eu investi ali, para que um dia, possa aumentar. Cabra, galinha, porco. Cabra, galinha, porco. Eu tenho uma porca, que ela pariu agora, com 11 leitões. Essa porca, eu comprei com dinheiro de doações, porque eu não tinha. Eu não tinha um capote no meu terreiro, Chico. Hoje eu tenho no capote, por quê? Porque dinheiro de doações que veio, eu comprei. Foi a forma que eu achei, de estar investindo, naquele dinheiro, para que depois, eu possa ter um retorno. Né? Então, é isso. A Janaína, está rica, sim, das graças de Deus, porque disso, eu sempre fui. Eu sempre fui grata a Deus. Eu agradeci a Deus, Chico, até no dia que eu fiquei, no meio da rua, com dois filhos, sem ter nenhum teto, para estar debaixo. Naquele dia, eu agradeci a Deus. E perguntei, Senhor, o que tu ainda tens para mim? Então, passaram-se cinco, seis meses, Deus mostrou o que ele tinha para mim. E hoje, cada dia, ele me mostra, que aquele dia que eu fiquei no meio da rua, com dois filhos pequenos, que eu tinha a Maria Genara e o Antônio, e eu fiquei, literalmente, e de toda maneira, no meio da rua, com dois filhos pequenos. Hoje, eu tenho uma casa, hoje, eu tenho minhas terras, porque, porque, e eu agradeci a Deus. da mesma forma, que eu agradeço a Deus hoje, as terras que eu tenho, e tudo que eu tenho, eu agradeci a Deus, aquele momento que eu passei, que eu fiquei no meio da rua, com meus filhos. Por mais ou menos, um dia ou dois dias, eu tive com eles, sem ter para onde ir, até quando a gente arrumou o local para ir. Da mesma forma, que eu agradeci, quando eu fiquei sozinha, no meio da rua, uma menina, que quando eu fiquei no meio da rua, eu tinha 14 anos, eu era só uma criança, porque você com 14 anos, você ainda é uma criança. Então, agradeci a Deus, e passei tudo que eu tive de passar na vida, graças a Deus, sempre agradecendo Ele, e perguntando, Senhor, o que ainda tens para mim? Então, hoje, eu tenho a recompensa. Sabe? Tudo que eu tenho, é dado de Deus. Eu falo que as minhas terras, foi um presente de Deus. Foi um presente do seu Beto, mas foi um presente de Deus. Porque quantas vezes, eu caminhava no meio daquelas terras, quando eu ia juntar os Bacuris, eu dizia assim, será que um dia, eu vou conseguir ter essa terra? Aí, eu falava, um dia, eu tenho fé em Deus, que um dia eu vou conseguir, mas aqui dali, era um sonho. Meu, do meu marido, só nós dois, e Deus sabia. Então, um dia, conversando, meu marido falou assim, é, quando, aí eu falei para ele, meu bem, nada é no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus. Vamos esperar, que vai dar certo. Então, passou dois dias, foi quando o seu Beto falava, você precisa de umas terras para trabalhar. Então, essas terras que eu tanto sonhei, que eu tanto quis, hoje, são minhas. Eu estou conseguindo cercar lá, com muitos artifícios, mas eu estou conseguindo fazer a cerca, então, fé em Deus, que eu vou terminar lá, deixar ela pronta, para que eu possa passar, cultivar e mudar lá, sabe? Dá muita coisa para lá, deixando minha partida sempre, de eu preservar, meus bacuris, né? Que eu amo aquilo ali. E, e é isso, então, a Janaína não está rica, rica sim, das graças de Deus, como eu sempre fui. a Janaína não está rica, deixando ela ir queimando. Bom, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Então, se você gostou, compartilhe, deixe seu joinha aí, o nosso muito obrigado, tchau! Não é, Chico? Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E a coivara queima. É, e a coivara queima. E a coivara queima. E a coivara queima. Obrigado.